Olá, a cultura está viva na Fundação Piratiri e no Estação Cultura de hoje temos muita música. Daqui a pouco a gente curte o som da cantora Glau Barros e banda, que nos mostram um pouco do show Samba das Flores, o universo feminino no samba. Tem ainda um bate-papo sobre o projeto Curadoria Afetiva e uma reportagem sobre o espetáculo Urso com Música na Barriga do Inço. Lilton, nós também conversamos sobre o evento Gestos Contemporâneos, que reúne 18 grupos de dança aqui na capital. E começamos ouvindo o violonista Tiago Colombo, que se apresenta na Casa da Música. Ele vai tocar agora para nós aqui um clássico da TVE. Tiago, é contigo. Música 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 Que bem! Tiago Colombo, que se apresenta nessa semana, no domingo, dentro da série Recitais da Casa da Música. Tua última apresentação desse ano, Tiago Colombo. Fechou o ano, fechou o ano, fechou o ano, agora é praia. Tô cansado já. E qual é a ideia desse recital? Bom, eu vou apresentar muita composição minha, né? Esse ano foi o que eu mais fiz, né? Tocar música minha. Coisas que eu gravei no disco que vai ser lançado no ano que vem, eu gravei em setembro. Um disco novo, depois de dez anos sem fazer um trabalho solo, assim. Todo de composições minhas, a maioria inéditas, a maioria de 2016, de 2015. Alguns arranjos, né? Esse arranjo aqui nasceu essa semana, em virtude de tudo que vocês todos sabem, enfim. E do meu posicionamento em relação a isso. Tá verde, mas eu já toquei porque achei que era obrigatório. Também porque o New Team me pediu. Tá em processo, né? Tá em processo, é. E outros arranjos, quer dizer, de músicas que eu tenho tocado bastante ao longo do ano. É Doxum, uma música linda do Jerônimo Santana. Tristeza do Jeca, quer dizer, é um passeio, assim, por músicas brasileiras diversas. Tu acabou de gravar tão presente no repertório também. Tão, tão. A maior parte do repertório é desse disco, né? E a próxima apresentação já é com o disco na mão, já? Espero, espero. Mas a gente tá trabalhando, mixando. O pessoal tá me mandando as mix, eu dou uma opinião. Enfim, a gente tá construindo aí o disco. E esse processo de gravação foi na estrada? Como é que foi? Foi fora do Rio Grande do Sul? Foi na Inglaterra que eu gravei esse disco. Enfim, é a minha primeira produção internacional, assim. Produção mesmo. Que vai gerar um produto. Produção que gera um produto. Bom, então lembrando aqui, ó. O Thiago Colombo. De Freitas. Tá usando o Di Freitas agora, Thiago? Como é que é isso? Não, não. Eu continuo usando o Thiago Colombo. Mas, enfim, o Di Freitas faz parte do meu nome também. Enfim, nome artístico é Thiago Colombo. Mas eu sou os dois. É o meu lado... Sei lá. O meu lado pessoal é com o Freitas. O Thiago Colombo se apresenta no domingo às 19 horas na Casa da Música, na rua Gonçalo de Carvalho, número 22. Obrigado pela presença e obrigado pela homenagem. Eu que agradeço. Espero estar aqui muitas outras vezes, como já tive tantas. Esperamos estar aqui para te receber. Certo, Thiago? Newton Silva, tem mais atrações para nós? Pois é. Obrigado, Thiago, pela tua participação aqui. E com a participação de 18 grupos e bailarinos do Rio Grande do Sul, a Mostra Gestos Contemporâneos apresenta até domingo a produção gaúcha recente na área da dança. O evento é uma parceria entre o Sesc RS, o Teatro São Pedro e as companhias gaúchas. E para falar dessa programação, eu converso agora com o Silvio Bento, ele que é gerente de cultura do Sesc RS, e também com a coreógrafa Maria Valesca. Tudo bem? Que prazer receber vocês aqui. Prazer estar aqui. Especial para falar desse tour de forças, né? Porque unidos somos mais fortes. Com certeza. Com certeza. Gestos realmente é isso, né? O conceito do gestos foi esse desde o início. de reunir algumas companhias de dança que tinham, que são praticamente sobreviventes, né? Nesse estado de coisas em que a gente precisa fazer para acontecer. E sempre fizemos, né? Todos nós fizemos da dança. E aí, através do convite do Dilmar Messias, que me convidou para a curadoria... O Dilmar Messias, que é do Teatro São Pedro, na Fundação Duas. Que é um artista, diretor do Teatro São Pedro, e se consolidou uma realização com o Sesc, né? E isso foi, ontem foi a estreia, e já está sendo um sucesso. E um sucesso mais do que um sucesso propriamente dito do espetáculo, mas um sucesso de espetáculos, encontros. Silvio, o Sesc já vem mapeando esse espaço da dança em todo o Brasil, também aqui no Rio Grande do Sul. É uma entidade que tem levado grupos gaúchos também para outros estados, e agora faz esse esforço de reunir a produção gaúcha. Foi esse convite que chegou ao Sesc, de certo modo, pela Valesca e pelo próprio Dilmar, foi justamente nessa intenção. Intenção de manter esse movimento da dança contemporânea mais evidenciado, aproximar isso da comunidade. Quando o Conex surgiu esse nome numa reunião, que nome teria o evento? E aí veio essas palavras e a palavra gesto. E aí entendemos que gestos contemporâneos também gestos de resistência, de certo modo. Porque quanto mais nós pudermos aproximar o universo da dança contemporânea, que às vezes parece tão distante de algumas pessoas, que a gente possa fazer isso, entendemos que esse movimento, esses quatro dias de dança aqui na capital, eles vêm fortalecer esse conceito da necessidade de aproximar mais as pessoas da dança. E o Sesc, como tu já falou, ao longo da programação do ano, traz espetáculos, promove espetáculos de dança nacionais via processo, o programa do palco giratório, mas leva também dentro do possível a dança na sua programação, nas cidades onde atua. A Valesca é um exemplo disso, de circulação com alguns trabalhos dela pelo Estado. Mas acho que o fundamental é pensar que esses quatro dias, iniciados ontem, como já falou a Valesca, eles vêm fortalecer esse entendimento e essa necessidade que o Sesc tem de estar junto com as instituições, que são parceiras na realização, é uma união de esforços, é um evento bastante enxuto de orçamento, praticamente não tínhamos um recurso específico para isso, mas as companhias estão sendo parceiras em estarem presentes conosco, independente dessa questão de um cachê específico para elas e mais nada menos que uma ajuda de custo. Porque é isso, é mostrar que existe uma produção e que tem que ser vista. Valesca, agora quinta e sexta, vários grupos se apresentam, mas e a programação do final de semana, sábado e domingo, qual é? Mas eu preciso dizer de hoje, hoje está recheado de coisas lindas. É um programa gravado, nosso programa é ao vivo às nove e meia da noite, no momento que está acontecendo. É, mas hoje está recheado, então dá tempo de sair correndo e ir para lá. Eu acho bacana que aconteça. Sábado e domingo a gente tem muita coisa também interessante, inclusive entre as parcerias, e eu preciso sublinhar isso, que houve uma parceria de todas as companhias, uma ação colaborativa para que todos estivessem juntos, né? E dentro dessa possibilidade de sábado e domingo, que é recheado também de coisas maravilhosas e tem no site do Tia São Pedro, eu destaco uma reflexão que nós vamos ter sobre políticas da dança com a doutora Cássia Navas, que é uma doutora em dança, especializada em políticas para dança. Cássia Navas é de São Paulo, da Unicamp, e vem estar conosco para a gente, junto com todos, todos os grupos e todas as pessoas, discutir um pouco de políticas para dança em Porto Alegre. Acho interessante. Eu destacaria isso, porque eu não posso fazer qualquer tipo de comentário a respeito das outras coisas, porque todas as coisas são interessantes. Tu imagina o Tia São Pedro contaminado de dança, com a sua arquitetura, gente usando a janela, gente usando o multipalco, o foie, o grande foie, o café, e dentro tem um grande espetáculo, entendeu? A gente termina sábado com a companhia do Eduardo Severino, que é maravilhosa, e que está fazendo 25 anos, quase uma homenagem. No sábado nós temos o meme, Companhia de Dança, também, que é muito interessante, são históricos, né? O palco a gente reservou para essas companhias históricas. E todo o entorno para quem fazia, que estava nesses 15 anos fazendo o seu trabalho e se definindo como quase independente e quase sobrevivente, né? Onde foi lindo a Biblioteca Pública, com o dia da Companhia de Dança, que eu dirijo, mas era uma criação dos bailarinos. A Luciana do Ariano, que está morando na França e que veio para cá, a Companhia H também, realmente é de sensibilizar o que a gente está vendo, a qualidade e o encontro. Na plateia se ouvia muito assim, quanto tempo eu não te vejo, que coisa boa te encontrar. Então, essa celebração do encontro e de fortalecimento da classe e vontade de que isso aconteça com mais visibilidade, é um gesto contemporâneo. Silvio Valesco, muito obrigado pela participação de vocês aqui em Estação Cultura. Lembrando, então, que gestos contemporâneos acontecem até domingo em vários espaços do Teatro São Pedro. E no Facebook, através da página do Sesc Porto Alegre, você tem outras informações do evento e também na página, no site do Teatro São Pedro. O Estação Cultura vai para um breve intervalo, a gente já volta com o som da Glau Barros, que se apresenta neste final de semana com o show Samba das Flores, Universo Feminino Samba. Tem ainda artes cênicas com projeto, aliás, artes visuais, com projeto Curadoria Afetiva. Vem, mas vem devagar. Que o chão balança. Que o chão balança, todo mundo tá no vai. Vem, vem, esse passo manso de quem nada quer, está querendo muito mais. Vem, mas vem devagar. Você não sabe onde está o fio da meada Olha, se fechar os olhos Você vai dançar sem saber e se perder neste salão Olha, se fechar os olhos Você vai dançar sem saber e se perder neste salão Então, vem, mas vem devagar. Vem, mas vem devagar. Que o chão balança, todo mundo tá no vai. Vem, vem, nesse passo manso de quem nada quer, está querendo muito mais. Vem, mas vem devagar. Vem, mas vem devagar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 mas vem devagar. É! Muito bem. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco, nós conversamos com a Glau sobre o show Samba das Flores, que acontece nesse domingo. E no sábado, a Galeria Calafia Art Store faz a estreia do projeto Curadoria Afetiva, com uma mostra reunindo oito artistas com obras selecionadas pela jornalista Mariana Bertolucci. Além da exposição, também haverá um bate-papo com as artistas Rochelle Zandavalli, a Carol W. e a curadora, a Maria Lúcia Sacknes, que é uma das diretoras da galeria, está aqui conosco para dar mais detalhes sobre esse projeto, essa iniciativa. Não é, Maria Lúcia? Tudo bem? Tudo bom. Então, Domício, o projeto Curadoria Afetiva é um projeto que a gente pensou para convidar pessoas sem formação em artes para fazer uma seleção dentro do acervo da Galeria Calafia Art Store, escolhendo as obras de sua preferência, as que eles mais gostam. E isso vem muito da experiência que a gente tem de perceber com os clientes, ao escolher uma obra para casa, uma obra para o seu ambiente de circulação, fazer uma seleção que é muito pela via do afeto, abrir mão da questão técnica, da questão da seleção de uma coleção, de obra de arte, e faz aquela escolha que é o que bate. Então, o objetivo desse projeto é poder discutir um pouco isso, entender um pouco melhor esse processo. porque numa exposição em que tem uma curadoria e que vai ao público, por uma pessoa das artes visuais, existe, é claro, questões de afeto envolvidas, mas também outras questões. Às vezes, uma questão histórica daquele artista, alguns encontros de temas que devem ser feitos. E nesse caso de a pessoa que vai lá numa galeria e vai comprar uma obra, tem outros caminhos, outras histórias. Exatamente. E é justamente sobre isso que a gente quer discutir, que a gente quer quebrar um pouco desse tabu. A obra de arte que ela vai para casa, ela também significa, e ela ressignifica numa outra curadoria, que é a curadoria com o espaço, com o ambiente, com as pessoas que ali transitam. E ela acaba tendo um outro significado, assim como tem os livros que a gente lê, as músicas que a gente escuta, a culinária que a gente prepara em casa. Tudo isso é ressignificado da maneira como a gente vive. E também a obra de arte, também o quadro que está na nossa parede. É bacana que a gente possa entender isso e perder um pouco desse preconceito com que a arte deve ter só um olhar técnico também. Ela passa por essa via do afeto e do... E do subjetivo, né? Do subjetivo. E essas meninas também vão falar um pouco sobre isso, como elas se interligam e como a Luísa Bertucci também fez essa ligação de conectar as obras também, né? É, a Mariana, ela foi super corajosa, né? Porque, enfim, aceitou topar esse desafio, fazer a primeira curadoria afetiva da Caláfia. E foi muito bacana. A Rochelle e a Carol estão de coração aberto também amanhã para conversar sobre isso. E conversar também um pouco sobre os processos criativos de cada uma delas e ver como isso acontece também, como se dialoga com o processo de escolha, né? Das obras que a Mariana fez. Certo, Maria Luísa. Então, lembrando que a Curadoria Afetivo Projeto abre amanhã às 17 horas na Caláfia Art Store, na Avenida Independência, 1211. Também mais informações pelo site calafia.com.br. Obrigado. Obrigada. Agora, Artes Cênicas, o grupo Atimonautas, está em cartaz com o espetáculo O Urso com Música na Barriga, com direção de Alete Cunha. A peça pode ser vista, nesse final de semana, no Teatro da Companhia de Arte. É um menino! É um menino! Montado pela primeira vez por uma companhia de teatro, o enredo é baseado num texto de Érico Veríssimo. A convivência dos animais do Bosque Perdido e a vida de uma família de ursos que ganha um novo integrante especial são mostradas com apelo poético. O Érico Veríssimo contava essa história na rádio. Ele tinha um programa e ele improvisava as histórias, então ele contava improvisando, e depois, mais tarde, é que ele lançou em livro. E a temática que nos interessa bastante é essa de como trabalhar com as diferenças e da peça ser um mote para discussão, porque ela não fala, não tem nenhuma, ela não tem uma lição, né? Mas é um mote para discutir a diferença e de como que nós, para viver em sociedade, a gente tem que respeitar o outro que é diferente da gente. Nós temos bonecos de balcão, que são bonecos que são com manipulação direta, que a gente pega no boneco mesmo e faz a manipulação. A gente não usa luva, a gente usa só uma roupa preta. A gente não esconde a cara dentro dessas técnicas. As técnicas mais tradicionais escondem a cara, botam a luva, faz tudo. A gente usa o teatro de animação contemporâneo, que procura não esconder o rosto. A gente tem a manipulação direta de balcão, a gente tem a manipulação direta dos bonecos de marote, que daí eles têm boca. E nós temos um diferencial aqui que a gente está trazendo, que é a linguagem do mascote, aquele boneco que nem tem no time de futebol, boneco grande, com cabeção, que o ator entra dentro. Então é nessa medida que a gente colocou um diferencial na hora de montar. Ela diz que quer um homencinho. Não se esqueça de mandar um irmão no começo da primavera. Muito obrigado. O urso maluco. E essa peça escrita em 1938, falando de bullying, que naquele tempo não se usava esse termo, certo? Mas falando desse, digamos, abuso, né? Que quem tem mais poder consegue fazer com quem tem menos. E o segundo, que acho que é o mais importante deles, a gente está falando de um urso especial. No nosso universo humano, o urso com música na barriga é um brinquedo normal. No universo dos animais, que falam, porque é fábula, quem não fala é especial. Que maravilha! É uma beleza de ursinho. Se não pode comer a lua, veja se come essas pedras e me diz que gosta elas bem. E a nossa segunda atração musical de hoje é a cantora Glau Barros e banda, que apresentam o show Samba das Flores, o universo feminino no samba, nesse domingo. Sejam bem-vindos, Glau, quem é que está contigo hoje aqui? Obrigado, Newton. Obrigado pelo espaço aqui na TVE e FM Cultura, esse espaço que está sempre aberto, e a arte e a cultura estão vivas aqui, né? Estão aqui comigo Alemão Charles no cavaquinho, Edu Moreira no violão, e Fernando Catatau na percussão. Legal. E estes são os músicos que vão estar comigo no Samba das Flores. Como é que é esse evento que vai acontecer no domingo, então? Isso, só está faltando o Kleber, né? Kleber Junqueira, que também é percussão. Então, é um evento que inicia lá no Vila Flores, né? Na Associação Cultural Vila Flores. Inicia às 16 horas e vai até às 21, que é mais ou menos quando começa a anoitecer. A gente vai aproveitar a iluminação do dia para o evento. E é um evento que reverencia as sambistas mulheres, porque neste mesmo dia se comemora os 100 anos do samba, né? E daqui a uma semana, dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba. Então, a gente vai fazer esse evento homenageando compositoras e intérpretes mulheres que tanto auxiliaram na divulgação do samba aqui no Brasil. E a gente começou esse bloco, né? Com uma composição da Zila Machado, sambista, gaúcha, que marcou a história do samba aqui no nosso estado e também no Brasil, porque ela se colou bastante, né? Pelo centro do país. Exatamente, símbolo de resistência, uma referência para nós mulheres e para nós todos sambistas. A Zila Machado, eu tive o prazer de conhecê-la, né? E de cantar com ela em um dos shows que a gente fazia. E ela é uma das sambistas que vão estar no repertório desse show. Glau, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação da Cultura. Obrigado para vocês. Então, lembrando que o espetáculo Samba das Flores, Universo Feminino no Samba acontece, então, neste domingo, na Vila Flores, Rua Hoffman, 459. O evento vai começar por volta de 4 horas. O show vai ser lá pelas 6, é bacana lá no espaço... É, vai ter feira de gastronomia, moda afro. Bom, Estação da Cultura de hoje fica por aqui com mais um pouco da Glau Barros e o Universo Feminino no Samba. Tchau, bom final de semana e salve, salve TVE, salve, salve FM Cultura. Por favor. Tchau, bom final de semana e salve, salve TVE, salve TVE, salve TVE, salve TVE, salve TVE, salve TVE, salve TVE. Se encantou pelo tamborim, alas que não se cruzavam, foi a cadência quem os uniu. O samba cupido perfeito é suspeito do amor que surgiu. Um bamba perdido no samba sempre corre o risco de se encontrar. A caixa vestida de branco repicou na luz do luar. O tamborim que acompanhava não deixou de lhe admirar. Anunciado romance, eles estão juntos a tocar pelas ruas, é, a história é simples assim. A caixa da bateria se encantou pelo tamborim. Foi um velho beberrão quem ditou a profecia da história de amor que nasceu na bateria. Foi um velho beberrão quem ditou a profecia da história de amor que nasceu na bateria.